Oi ai meu Deus do céu gente tem vídeo que é muito difícil de fazer tá tem vídeo que é muito difícil fazer mas eu quero aqui simplesmente ligar a câmera e falar para vocês tá então hoje eu vou falar de um aparelho que nasceu morto tá a xiaomi ela tem essas manias tá de fazer aparelhos soltar aparelhos aí versões de aparelhos que as versões anteriores eram melhores que eles tá e nós temos alguns exemplos algum exemplo um exemplo de um aparelho que foi teve uma variante lançada a exatamente um ano depois do lançamento oficial do aparelho que isso aí eu acho o negócio mais absurdo do mundo que foi o Redmi Note 10S que depois de um ano teve o Poco M5S que era exatamente eu acho que é o Poco M5S mesmo que era exatamente o mesmo o mesmo aparelho até a traseira igual só que em vez eu tinha escrito o Redmi tinha escrito pouco era isso tá e hoje eu vou falar do lançamento da Xiaomi já lançou tem uns tempos já então a galera comprando e tá comprando achando que tá fazendo uma vantagem mas na verdade você está simplesmente comprando um aparelho que já está em estado terminal e eu vou contar para vocês depois da vinheta vai E aí jovens como é que tá tudo descabelado hoje eu prometo que eu corto esse cabelo tá hoje eu vou ter tempo para cortar esse cabelo mas vamos conversar e se você já desce aí já se inscreve no canal já tinha o sininho das notificações e vamos conversar aqui e diziam papo solto aqui hoje nós vamos falar de um celular do aparelho da Xiaomi que nasceu morto e quando eu falo com você sim ele nasceu morto não é zoeira tá assim porque aparelho é ruim não não mas é porra cara e vamos lá nós estamos falando do Redmi Note 12 Pro 4G celular tá sendo vendido aí por 1.400 mil e poucos reais e traz um Snapdragon 732G com um Adreno 618 6 GB de RAM 128 GB de memória interna e você fala-se comigo aí você tá doido também velho tá não é o mesmo Redmi Note 10 Pro e pronto achamos simplesmente relançou o Redmi Note 10 Pro e aí que eu vou te falar sabe por que que ele veio morto eu vou explicar para vocês porque ele foi lançado com MIUI 13 com Android 11 uma MIUI atrasada até para uma versão da MIUI que ele foi lançado este é o maior problema porque este aparelho ele vai receber duas versões de Android e no máximo e três versões de MIUI então vamos lá ele vai receber o Android 12 e o Android 13 ele vai receber MIUI 14 a 15 possivelmente possivelmente não 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 ele só recebe a MIUI 14 e a MIUI 15 e mesmo assim a MIUI 15 dele é isso mesmo ele recebe a MIUI 14 e a MIUI 15 e a MIUI 15 dele vai vir nossa que confusão vamos lá vamos para versões de Android ele vai receber duas atualizações de Android então ele recebe agora o Android 12 e o Android 13 então ele não recebe a MIUI 15 já pensou nisso vamos lá vamos pegar aqui vamos vamos ver se não estou olhando para o seu sinal estou olhando para a tela do computador por isso que de vez em quando eu olho para lá então ele foi lançado na MIUI 11 e Android 13 correto não quer dizer na MIUI 13 com Android 11 então ele receberá uma versão de MIUI dentro uma versão de Android dentro da versão da MIUI 13 então ele vai para o Android 12 ele vai passar para a MIUI 14 com Android 13 aí acabou é isso que ele vai receber acabou tá já é MIUI 14 ele recebe no Android 13 e a MIUI 15 no Android 13 então MIUI 15 então MIUI 15 é a última MIUI 15 para um aparelho que foi lançado em 2023 o ano de 2023 é do Android 13 jovens 2023 é o ano do Android 13 o celular foi lançado no Android 11 sabe que empresa que faz isso isso é Kubolte mesmo assim a Kubolte não é Kubolte a o Elefone a o Midigi são as empresas que fazem esse tipo de merda aqui isso não é coisa de Xiaomi não só que a Xiaomi está fazendo isso porque ela com certeza tinha um monte de peça do Redmi Note 10 Pro jogada lá e eles relançaram esse aparelho só que gente vamos lá mas sistema o que matou esse aparelho foi o sistema tá ele vim com esse sistema tão defasado matou esse aparelho literalmente esse sistema dele tá muito defasado muito nem aparelhos que vieram sabe quais aparelhos que vieram com MIUI 13 Android 11 linha Redmi Note 11 jogos e mesmo assim já vieram com uma versão de MIUI uma versão de Android Android morta então olha só esse celular vai seguir o mesmo cronograma dos aparelhos da linha Redmi Note 11 e ele é Redmi Note 12 então ele vai morrer antes de todo mundo assim mas a Xiaomi pode ser que ela deu uma atualização a mais para ele e tal duvido muito eu duvido muito que a celular atualize cara eu duvido muito que a celular chegue ali no Android na MIUI 15 eu duvido muito Ah vai me entrega MIUI 14 com Android 12 para esse aparelho e mata ele pronto tá apaixão de ter lançado ele desse jeito tá E aí você me fala você compensa comprar e não porque para começo de conversa ele é 4g mas eu tenho 5g e apesar que eu para mim que na cidade onde eu moro eu já falei isso um milhão de vezes 5g para mim não serve nada mas todos os meus aparelhos são 5g por dia que tiver eu tenho e o processador é um processador bom é mas é um processador antigo é um processador de 2020 tá então é um processador aí já tem três anos e já tem processador muito melhor que ele aí no mercado inclusive o próprio da imensa de 1080 é melhor que ele e esse processador do Red Note 10 do Poco do Poco X3 NFC pode ser esse processador do Poco X3 NFC onde tá o X3 NFC presta atenção onde é que ele tá lá olha para trás e olha onde o X3 NFC tá tá então jovens infelizmente esse aparelho não compensa comprar não compensa assim eu tô com pouca grana Poco X5 tá aí preço muito bom o Poco F5 juntar uma grana pegar um Poco F5 que é um aparelho que tá ó incrivelmente superior tá é o mesmo da linha Redmi você tá querendo pegar um um aparelho Poco Note 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 12 Pro 5g tá é ou mesmo ou mesmo o Red Note 11 Pro 5g e tá mesmo é Note 11 Pro 5g porque assim mas aí eu vou tá perdendo a versão de Android da mesma forma vai vai tá perdendo a versão de Android da mesma forma mas vai ter um processador consideravelmente melhor apesar que não grava em 4k esse processador grava em 4k o do Red Note 11 Pro 5g não tá mas e você vai ter um aparelho aí que né pelo menos você sabe que é de versão passada e você não vai ficar frustrado por falta de atualização pelo menos isso você sabe mas eu vou pegar mais atuais tô com pouca grana e você pode assim pegar pelo menos pegar um um Galaxy A54 e você pode pegar o Moto G62 Moto G62 mesmo e tem muitos aparelhos cara tem um tão melhor que esse aqui inclusive até em sistema de atualização tal da da própria xiaomi você pode pegar aí o Realme c55 também eu vou pegar o Realme c55 é Realme c55 Red Note 12s e eu tenho muita parelho aí que vai estar muito à frente desse aqui cara se você dá uma pesquisada você acha inclusive em sistema inclusive em desempenho inclusive atualizações porque esse aqui cara ele vai te entregar tem uma usabilidade legal boa tá porque tem uma tela amoled tá não sei o que é o mesmo Red Note 10 Pro que é um aparelho bom tá aparelho top mas velho totalmente defasado totalmente defasado tá bom jovens é isso aí é eu queria saber a opinião de vocês quem gostou dá o like inscreve o canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau E aí E aí e aí E aí E aí Obrigado.